No mercado doméstico de consumo, mantém-se a tendência de subida de preços para os produtos da cesta básica. A variação do mês de abril é calculada entre 20% no mercado informal e 17% no mercado formal. A população clama por medidas de alívio. Um relatório publicado nesta sexta-feira pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, revela que os preços dos alimentos a nível mundial aumentaram em 0,3% em abril, pelo segundo mês consecutivo. Em Luanda, esta realidade não é diferente. E o preço dos legumes também não foge à regra. Continua a aumentar. Aí vês 9.500, vás apanhar táxi. Quando vai chegar aqui no mercado para mercar uma cabeça de repolho, a 1.500 eles não aceitam para comprarem. Porque lá no 30 estávamos vendendo 1.300, eles não aceitam para comprar. Então quando vai lhe dizer, paga o preço que eu comprei, começam a reclamar. Atualmente, a solução para algumas pessoas que pretendem comprar alimentos é fazer a sócia, um ato que consiste na junção de valores entre duas ou mais pessoas para adquirir bens alimentares. Açúcar, principalmente o arroz, principalmente o arroz. Há casas que para comerem arroz têm que fazer 3, como é que se diz sócia? De 3 a 4 pessoas. Porque 25 mil é o salário de uma pessoa. Olha aí o meu salário, 25 mil. 25 mil é o salário de uma pessoa. Imagina, alguém ganha 25 mil quantas. Vai comprar um saco de arroz 25 mil quantas. Não tem cabemando. De concreto, o preço da cesta básica está mesmo muito complicado. Está muito puxado. As pessoas até já estão a aguentar muito mais. É o arroz e a massa. O preço da cesta básica está muito alto. Nós, cidadãos, não conseguimos ter a cesta básica em casa, porque os produtos que nós conseguíamos comer no passado. Agora, nós conseguimos, por exemplo, saco de arroz com qualidade. Aqui no mercado do Golfo do Ouro está valendo 30 mil quantas. Nós chegamos 15 mil quantas, não conseguimos comprar. Antes, comprávamos o feijão de 350 mil. Hoje, o quilo de feijão está de 1.700 quantas. Você tem 2 mil, não consegue sustentar as crianças em casa. O arroz, cesta básica, era, na altura, parece 4 itales, saco de arroz, 2 itales. Hoje, o arroz, o saco está de 27, 24, 25. É demais. A coxa, antes, era 1.800 quantas. A caixa de coxa vem chegar hoje a 18.500. É muito.